Amém Senhor, te apresento a vida de todos que ouvem este áudio, nesta hora te apresento Senhor, a segurança de todos nós em relação a este mundo, te apresento e te entrego o Senhorio de cada vida, porque pertence a ti, o poder de sermos chamados filhos de Deus Todos quanto a ti receberem, o filho, quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não tem a vida, Lucas 12, versos 11 ao 12 diz Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer, diante das pressões, das ameaças, das angústias, das perseguições, o Senhor diz a vocês, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, não se preocupem com o que dirão, porque o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer, tomemos posse Senhor, porque a tua palavra e a tua palavra é a verdade, nela somos santificados. Apocalipse 22, versos 10 ao 15 diz O tempo está próximo, quem faz injustiça, continue fazendo, quem está sujo, suje-se mais, mas quem é justo, justifique-se ainda, e quem é santo, santifique-se mais. Tenho pressa em voltar, diz o Senhor, e está comigo a recompensa para retribuir a cada um, de acordo com suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, para que tenham o direito de se chegarem à árvore da vida, e para que entrem pelas portas da frente, na cidade. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que cometem imoralidade sexual, os homicidas, os idólatras, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Senhor, diante desta palavra, nós queremos entrar pelas portas da frente, na cidade, na Nova Jerusalém. Nós chegaremos à árvore da vida, dessa vez apenas com o conhecimento do bem, pois ali não entrará mal algum. Não haverá choro, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Oh, aleluia. Senhor, que nós entremos. Tu és santo, santifica-nos na tua verdade, protege-nos, Senhor, blinda-nos, seja a nossa imunidade contra todo tipo de mal que tentar se aproximar de nós e dos nossos, porque nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Tu és Yeshua, que traduzido significa salvação. Nós te exaltamos, te adoramos, bendizemos ao teu santo nome e dizemos, o teu nome é salvação. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, apenas o teu, Senhor Jesus. Tu és o Mashiach. Protege-nos, blinda-nos, lava-nos com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre cada um de nós. cura, liberta, protege, Senhor, livra todos que estão sofrendo afrontas, perseguições. Glorie-se nisso. Porque quando vocês estão fracos é que vocês são fortes. E o poder de Deus se aperfeiçoa em cada uma das fraquezas de vocês. Quando acharem que não vão aguentar mais, recebam o poder que se aperfeiçoa em cada fraqueza. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ligamos no céu esta oração, como já está na terra. Conforme Mateus 18, 18. Amém, Senhor. E amém, Papai.